Só quem já teve um cachorro como bicho de estimação conhece a incrível capacidade que esses animais têm de amolecer o mais rígido dos corações. Em pouco tempo, esses bichinhos conseguem estabelecer laços afetivos baseados em lealdade, carinho e companheirismo. Qualidades que podem mudar a vida de qualquer um. Seja bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e a partir de agora você vai conhecer a emocionante história de Tommy, um cachorro que comparecia à igreja todos os dias, esperando pelo retorno de sua tutora falecida. Antes de continuar, você quer fazer parte da família da Fatos Desconhecidos? E ainda ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo? Então é fácil, se inscreva aqui embaixo. E vamos lá? O cachorro Tommy teve um início de vida bem complicado. Ainda filhote, o pequeno pastor alemão foi abandonado em uma localidade deserta da vila italiana de San Donati. Desnutrido e com alguns machucados, o animal não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Pelo menos até o aparecimento de Maria Lotti. Uma senhora conhecida por resgatar cachorros de rua. Maria, ao conhecer a história de Tommy, fez questão de adotar o filhote e levá-lo para sua casa, onde ele poderia crescer, sendo bem tratado e ao lado de vários outros animais. A partir desse encontro, surgiu uma relação de amizade fortalecida pela troca de carinho e afeição entre o cachorrinho e a sua tutora. A senhora mantinha em sua casa um verdadeiro refúgio para cachorros que tinham sofrido o peso do abandono e cuidava de cada um deles com todo o carinho possível. Porém, Tommy, o filhote recém-chegado, conseguiu conquistar a simpatia de Maria, de uma forma que nenhum dos outros animais tinha conseguido até aquele momento. O cachorro a acompanhava em todas as suas atividades diárias, desde as idas ao supermercado até o comparecimento à missa. Nesses momentos, que exigiam um ótimo comportamento do animal, era onde ele conseguia mostrar o seu melhor lado. Tommy acompanhava sua tutora em silêncio e era sempre simpático com aqueles que se aproximavam. Na igreja, durante a celebração do ato litúrgico, o animal se mantinha em silêncio e ficava deitado, próximo aos pés de Maria. Uma conduta que causava admiração entre os fiéis. Bem, os dois mantiveram essa rotina de convivência durante anos. Contudo, infelizmente, o tempo de Maria, aqui na Terra, atingiu seu limite e a senhora faleceu no final do ano de 2012. O velório foi realizado na mesma igreja que a mulher costumava frequentar e contou com a presença de seu fiel escudeiro, que acompanhou toda a cerimônia. Depois de escoltar o transporte do caixão, que aguardava o corpo de sua ex-tutora. Mesmo depois do enterro, Tommy continuou visitando a igreja. O cachorro manteve o hábito que tinha criado com Maria. E todos os dias se dirigia ao templo religioso, quando ouvia os sinos que indicavam o início da missa. O animal era a presença garantida na realização das missas, batismos, casamentos e até mesmo de outros funerais. A presença de Tommy na igreja durante todos esses eventos até pode parecer um fato estranho, mas a verdade é que todos os moradores da região nutriam um grande carinho pelo animal, o que garantia a ele o livre acesso. Além disso, como tinha aprendido com a sua ex-tutora, o cachorro passava a maior parte do seu tempo em silêncio, respeitando o silêncio que deveria ser mantido dentro da igreja. Em pouco tempo, a história de um cachorro que ia à igreja todos os dias, mesmo depois da morte de sua tutora, se tornou conhecida na região. Todos os moradores da vila começaram a tratar Tommy como um animal de estimação, lhe dando carinho e também oferecendo comida. Inclusive, o padre abria as portas da sua igreja para que o cachorro passasse as noites mais frias dentro do local, protegido da friagem. Vamos lá. Em fevereiro de 2013, poucos meses depois da morte de sua ex-tutora, Tommy também se despediu desse mundo, vítima de um ataque do coração. O cachorro também sofria de outras doenças, agravadas pela sua idade avançada e também pelo impacto da morte de Maria. Uma outra história capaz de nos lembrar da gigante lealdade desses animais é a de um cachorro chamado Hachiko. O filhote nasceu no final de 1923 em uma fazenda no interior do Japão. No ano seguinte, ele foi comprado pelo professor universitário Hidesaburo Ueno e foi levado para a cidade de Tóquio, capital do Japão. Logo, o cachorro se tornou o companheiro inseparável de seu doutor. Hachiko o acompanhava em praticamente todos os seus compromissos. Contudo, uma atividade especial era valorizada pelos dois. Todos os dias, o cãozinho e o seu doutor caminhavam até a estação de Shibuya, onde o homem pegava o trem que o levaria para o trabalho. Pouco antes das três horas da tarde, o cachorro caminhava de volta até a estação para pacientemente esperar o retorno de Hidesaburo. Essa rotina foi mantida até maio de 1925, quando o tutor de Hachiko sofreu uma súbita hemorragia cerebral enquanto dava aula e acabou falecendo. Nesse mesmo dia, como era de costume, Hachiko compareceu na estação de trem, porém, o seu doutor não apareceu. Mesmo estranhando o acontecido, o cachorro decidiu retornar no dia seguinte e aguardar novamente a volta de Hidesaburo. Infelizmente, como você bem sabe, o homem não apareceu. A lealdade de Hachiko se mostrou tão forte que o animal repetiu a atitude de ir até a estação pelos próximos dias, que logo se tornaram semanas, depois meses e, por fim, anos. A presença do cachorro diante da estação logo começou a gerar interesse entre os passageiros que transitavam pelo local. Com o passar do tempo, estranhos passaram a levar petiscos para Hachiko e a se sentar ao seu lado para fazer companhia enquanto ele esperava por uma pessoa que todos sabiam que não iria aparecer. Graças à sua inabalável crença no retorno do seu doutor, o animal se tornou uma espécie de ícone para os moradores da região. E a sua história chegou a até um ex-aluno do seu antigo dono, chamado Hirokishi Saito. O homem foi até a estação e encontrou o cachorro em seu ponto de espera. Depois, o seguiu até a casa do ex-jardineiro de Ridesaburo. O senhor lhe explicou toda a história de Hachiko, fornecendo material suficiente para que o moço produzisse uma série de artigos narrando essa incrível história de lealdade. Em 1932, depois de sete anos de espera por parte do cachorro, o caso foi registrado em um jornal que era publicado em todo o Japão, o que fez com que a história se espalhasse por todo o país. Assim, pessoas de toda a nação começaram a visitar Hachiko, que se tornou um símbolo nacional de fidelidade e uma espécie de amuleto de boa sorte. Nem a velhice e nem as diversas doenças conseguiram interromper a rotina do animal que, mesmo uma década depois da morte do seu antigo tutor, ainda comparecia na estação todos os dias, esperando pelo seu retorno. A vigília de Hachiko só chegou ao fim no ano de 1935, quando o animal foi encontrado morto aos 11 anos de idade. O cachorro foi cremado e teve as suas cinzas depositadas ao lado do túmulo do seu ex-dono. Já o seu pelo foi preservado e, atualmente, está no Museu Nacional da Natureza e Ciência no Parque de Ueno, na cidade de Tóquio. O próximo caso não conta com nenhum falecimento repentino, porém, também retrata de maneira forte como lealdade e é algo importante para os nossos animais de estimação. Em 2020, a família do Sr. Kiu fez uma viagem para o interior da China com o objetivo de visitar alguns parentes. O cachorrinho Dou Dou, criado como um filho, não poderia ficar de fora e também foi incluído no passeio. O problema é que o cachorro acabou sendo esquecido em uma parada que a família fez. O Sr. Kiu e a sua esposa só foram perceber o acontecido quando chegaram no destino horas depois. Em entrevistas, o casal disse não ter notado o desaparecimento porque estavam preocupados com seu filho mais novo, que enjoava muito durante trajetos como aquele. A família retornou até a parada no dia seguinte, porém, não encontrou nenhum sinal do cãozinho. Decepcionado, o Sr. Kiu voltou ao local algumas vezes, mas em todas o resultado foi o mesmo. Nada de Dou Dou por lá. Esse cenário mudou quando quase um mês depois do seu desaparecimento, o animal reapareceu na soleira da porta da família. Como era de se esperar, o cachorro estava muito mais magro e coberto de sujeira. tanto é que quase não foi reconhecido por seus tutores. Contudo, graças aos seus olhos, Dou Dou foi reconhecido e foi recebido de volta calorosamente. Obviamente, a notícia do animal que caminhou por 60 quilômetros para retornar para sua família se tornou capa de vários jornais na China e também ganhou destaque na internet. Você já conhecia algum desses casos? olha, um deles é muito famoso. Qual? O que você acha da determinação desses cachorros? Eu quero ver a sua resposta nos comentários. Agradeço a sua companhia e te espero no próximo vídeo. Ah, e não deixa de deixar o like aqui embaixo. Um forte abraço, até mais. Tchau!